Fala, galera! Bem-vindos ao canal James W.O. Eu sou o James e ele é o O-liver. O Oliver. Não tem nada a ver. James W.O. não quer dizer isso, mas valeu a brincadeira. É o Oliver. O Oliver ganhou esse álbum, capa dura. Quantas figurinhas tem aqui, Oliver? Você acha? Uma 150? É, tudo aí. A minha intenção é ajudar o Oliver a completar o álbum dele. Só que eu não vou ficar de fora, porque eu, quando eu era criança, nessa idade do Oliver, eu era apaixonado, viciado em álbum de figurinha. Eu gostava demais, demais, demais. Agora, em 2022, tá esse hype, essa onda de álbum da Copa, figurinha da Copa, e eu não vou ficar de fora. Então, o Oliver tem um álbum capa dura e eu tenho um álbum capa mole. E eu quero completar o meu e ele vai completar o dele. Como que a gente vai fazer? Tô pretendendo todos os dias? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do like de vocês, vai depender do engajamento, vai depender de como esse vídeo vai se comportar na plataforma. Se for bem, eu vou fazer por 30 dias. O que você acha, Oliver? Acho que 30 dias é um tanto bom que dá pra completar o álbum. Vai ser bastante figurinha. Eu fiz a conta da 1.500 figurinhas. A gente vai comprar 10 pacotinhos por dia. 10 pacotinhos, vem 50 figurinhas. 50 figurinhas vezes 30 são 1.500 figurinhas. Dá pra completar dois álbuns. Claro, vai ter as repetidas, mas mais ou menos. Oliver, 5 pacotinhos pra mim e 5 pacotinhos pra você. Beleza, pai, bora então. E a regra vai ser assim, ó. Ó, pra vocês são, ó. Eu vou abrir meu 5, você vai abrir o seu 5. As repetidas suas, você me dá. E as minhas repetidas eu te dou. A terceira repetida, a gente pode estar trocando com a galera, com os locais que a gente for pra organização de trocas, com nossos amigos. Então fica combinado assim. O legal que eu acho desse vídeo, dessa nossa brincadeira, eu quero que vocês acompanhem a gente. Conto com vocês, hein, galera. A gente vai disputar, ver quem tem mais sorte. Galera, aqui perto de casa tá uma promoção. A cada 10 pacotinhos que a gente compra, a gente ganha um número lá numa rifa. São 100 números a rifa. Assim que quando a rifa seja completada, vão sortear um pique de 100 reais. E mais um álbum da copa. Agora eu não sei se é álbum capa dura ou álbum assim, normal. Se a gente tiver essa sorte de ganhar um álbum desses, eu sorteio aqui pra vocês. Então, pretendo com isso, todo dia passar lá e comprar 10. Vamos ver se vou ter, ó, pra bancar essa brincadeira. Mas pode ser que a gente consiga, sim. Eu tô pra vender meu carro, vai que a gente consegue. Mas tá bom, ó. Seu 5 pacotinhos aí e meus 5 aqui. Então, bora ver quem tem mais sorte, então, Oliver? Bora. Quem vai ser o primeiro, vai. Eu tiro o par. Ivar. 2 é par. Então eu escolho que você abre o primeiro. Eu não quero abrir o primeiro. Abre um pacotinho seu. O que, Oliver? É, tá trocado aí. Eu já separei os meus. Você tinha escolhido esse daqui? Sim. Gente, o Oliver tá me enrolando. Não enrola seu pai não, Oliver. O que que tem nessas figurinhas? Como que você sabe? Ah, galera. O Oliver selecionou as dele, olhou assim, não sei o que que ele fez. Comenta aí, o que que o Oliver tá aprontando? Como que ele sabe? Que diferença tem? Eu quero aprender. Eu quero ficar craque nisso aqui também. Opa, gente. Já vi que veio uma brilhante, hein? Galera, veio uma brilhante da Polônia. Polônia? Polônia. Mas só que eu já tenho. É repetida. Bora pra mim. Me dá, me dá, me dá. Essa é minha. Vem essa brilhante aqui da Argentina. E o resto, tudo na Arral. Bom, agora eu vou abrir meu pacotinho. Quem sabe eu dou sorte. Eu, por enquanto, não tenho nenhuma figurinha no álbum, então eu não vou ter nenhuma repetida. Oliver, já aconteceu com você de vir repetida no mesmo pacotinho? E duas iguais? Não, não. Oliver, gente. Primeiro pacotinho que eu abro de figurinha de 2022. Tô até emocionado, Oliver. Me lembrei agora, voltei no tempo. Trinta anos atrás, eu abri meu pacotinho. Quando eu tava na oitava série, eu tinha 14 anos. Nossa, Copa de 94? Copa de 94, gente. Eu tinha 14 anos. Ai, que saudade dessa época. Vou mostrar pra vocês o que veio. Bom, pra mim, pra mim todas vai servir. Bora, ó. Vou abrir outro aqui. Gente, pelo que eu tô vendo, aqui tem uma outra brilhante, hein? Ah, Oliver. Galera, essa daqui eu não tinha. Essa daqui é uma da... De um país de Gales. E o resto tudo normal. Bom, vou ver mais um. Can, Wall, Need. Eu tenho que começar a acostumar com esses nomes. E aí, galera, o que vocês me dizem dessa? Agora eu vou ver. Uma brilhante! Que país é esse? O que é isso aqui, Oliver? É o país. Neverlands. The Neverlands. É a Holanda? Holanda. Beleza, gostei. Agora o Oliver vir mais um. Vou abrir outro. Outra brilhante. Ai, olha, Oliver. Veio uma outra brilhante, veio o país da Tunísia. E o resto é tudo normal. Parece que eu tiro uma repetida. Ih, ó. Ah, não. Não é. O cara é parecido, mas não é o mesmo, não. Esse é do Senegal. Vamos ver. James! Olha, meu nome. Olha aí, galera. Meu nome. James Lia Selick. Cameron. Camarões. É meu xará. E, galera, uma observação. Quando eu abri vários pacotinhos, demorou para vir repetida. Espera aí. Vamos ver. Deixa eu ver um outro aqui. Opa, veio o jogador do Brasil. O Fabinho. Meninos, três pacotes. Seu, Deus, você deu sorte. Olha isso, gente. Olha que sorte. Veio dois... Seleção, né? Duas figurinhas da seleção. Nossa. O mesmo pacotinho. Legal. Estou dando sorte nessas figurinhas, hein? Qual é a outra que veio? Mostra para eles. Essa daqui, ó. Veio essa da França. Da França e uma da Croá. Bom, agora eu. Croátia não. Nossa. É que é tudo em inglês, né? Esse álbum, ele é inglês. England. England. Oh, Brasil. Gente, eu não conheço nenhum jogador do Brasil. Estou totalmente desatualizado. Vou me atualizar com as figurinhas. Mas, ó, Anthony. Nunca ouvi falar desse cara. Primeira vez. Opa, aqui atrás o Morocco, que é Marrocos. Anthony do Brasil. Deixa o... Qatar, olha. País, sede da Copa. Argentina. Argentina. É, vermelho, camisa vermelha. Ah, é o goleiro. Ah, o goleiro? Olha aí. Sim. E Marrocos. Bora para o último pacotinho de cada um. Último. Esse daqui veio tudo normal, galera. Esse daqui, ó. Veio uma do argentino. E eu vou para o meu último. Galera, o vídeo está acabando. Conto com o like de vocês. E eu quero vocês amanhã aqui de novo assistindo um novo vídeo. E amanhã vai ter mais dez pacotinhos. E vocês vão acompanhar essa novelinha nossa de abrir os pacotinhos e completar esse álbum na raça, né, Olga? Sim. Bom, três figurinhas jogadoras aleatórios. Eu vou ler ali, que o meu pai pegou uma... O quê? Pode falar? O quê? O Rodrigo, que é um jogador muito famoso. Opa! O Rodrigo, da Croácia. Sim. Me atualiza aí, olha. Vou precisar do caderno. É o jogador que está a gente muito conhecendo. Está até ficando... Galera, eu troco vocês por dez figurinhas diferentes que eu não tenho, beleza? Vale a pena trocar por dez figurinhas essa daqui? Vale. Então tá bom. Quem quiser troca por dez. Então eu vou colar no álbum essa daqui. Galera, valeu por ter assistido aí. E amanhã tem mais, tá? Mais dez pacotinhos. Acompanha a gente. É isso aí. E... E...